Vamos falar agora de campo vetorial. Temos aqui uma região, onde tem vários pontinhos, essa região pode ser um rio, e cada pontinho tem a ele associado um vetor. Esse vetor poderia ser, se fosse o rio, a velocidade com que cada ponto se desloque para qual é o sentido dessa velocidade, direção e sentido. E o tamanho da seta é qual é o módulo da velocidade naquele ponto. Então, isso aqui poderia ser um fluido em movimento, e cada partícula a ele está associado um vetor. E esse vetor, F, num ponto P qualquer. E esse vetor vai ser, para nós aqui, apresentado com uma determinada lei, que vai nos dar a condição de calcular aonde está o vetor e para onde está apontando. Esse vetor pode ser no espaço 2D, se for plano, ou 3D, se for no espaço. Então, 2D, se for num plano, e 3D, se for no espaço, que é um pouco mais complicado. A região, juntamente com os componentes vetores, constitui o que nós chamamos de campo vetorial. Então, aqui, esse pontinho aqui está se deslocando para cá, com essa velocidade. Esse pontinho aqui se desloca para cá, com essa velocidade. Esse pontinho aqui se desloca, e assim, estou tendo uma ideia do movimento desse fluido como um todo, olhando, olhando cada pontinho e todos os vetores juntos, constitui o que nós chamamos de campo vetorial. Então, vamos fazer exercício, né? Onde nós vamos receber a lei, e em cima dessa lei, nós vamos traçar o campo vetorial que nós temos em questão. Bom, determine quatro elementos do campo vetorial definido pelo vetor abaixo. Aqui nós temos um vetor, e está pedindo para nós quatro elementos. Eu vou botar aqui um elemento, um vetor, na pose do ponto 0, 1, por exemplo. Lembrando que, como aqui não tem x nem y, f de 0, 1, vetor do ponto 0, 1, vai continuar sendo i mais 2j. Porque não tem nenhum x aqui, aqui é 1, né? É constante. Outro ponto, f de 1 e 1. Também, não tem x nem y aqui para substituir, continua sendo i mais 2j. E qualquer um que eu fizer, f de 1 e 0, qualquer ponto que eu pegar, continua sendo i mais 2j. Como pediu quatro vetores, né? Do nosso campo vetorial, vou fazer mais um aqui, e depois vamos representar isso agora, né? No plano 2j. Ok, quatro elementos. Como é que ficaria isso, então, representado no plano? Eu já fiz aqui, então, o gráfico cartesiano. Vamos representar o ponto onde x é 0, x e y. E o y é 1 ponto, x, 0 e 1 está aqui. A partir desse ponto, nós vamos ter um vetor que vai avançar uma unidade na direção de i e duas na direção de j. Então, a partir desse ponto aqui, uma unidade, já coloquei uma escalinha aqui para nos ajudar. Uma unidade na direção de i e duas para cima. Uma, duas. Então, nosso vetor partindo daquele ponto, estará apontando para cá. Aqui é 3, 2. Então, a partir desse ponto, esse ponto aqui, tem um vetor a ele associado que aponta para lá. Avancei uma unidade na direção do i e duas unidades na direção do y. Outro ponto é o ponto 1 e 1, 1 para o x, esse ponto aqui. Igualmente, esse ponto avança uma unidade na direção do x e duas na direção do j. Então, uma unidade na direção do x aqui e duas, uma, duas na direção do j. Na verdade, a gente vai ser paralelo a esse outro aqui. Pelo menos teria que ser. Está aí. Seria um vetor do mesmo tamanho, faz de conta. Outro vetor, 1 para o x e 0 para o y. Então, 1 para o x aqui e 0 para o y aqui. Este ponto aqui, ele vai avançar uma unidade na direção do x. Então, uma unidade na direção do x e duas unidades para cima. Uma, duas, aqui. Então, este ponto... Mais ou menos estaria aqui. Imaginando que ele avançou uma unidade na direção do x e duas unidades para cima. Todos estão paralelos. E, finalmente, 1 e menos 1. Ora, menos 1, vamos colocar para baixo aqui. Eu procurei fazer de 1 em 1 centímetro cada unidade. Então, aqui está o menos 1. 1, menos 1. Então, é esse ponto aqui. Esse ponto também, ele anda uma unidade para frente, na direção do x, e duas para cima. Está aqui. Então, este ponto, mais ou menos, aqui. Uma unidade na direção do x e duas unidades para cima. Mais ou menos está aí o nosso campo. Os quatro elementos representados, né? Que representam o campo vetorial. Poderia ficar traçando muitos outros, mas já deu para pegar a ideia. Vamos fazer outro campo vetorial. Com outra lei. Novamente, determine elementos do campo vetorial definido pelo vetor abaixo. Esse vetor aqui. Vou botar alguns elementos aqui. F e vou representá-lo graficamente. Um, 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 por exemplo. Um para o x, um i. Não tem y. Então, o ponto um e um, que está aqui. Está aqui, né? Tem. Na direção do x, avança um somente. Então, aqui. Um, dois, três. Já botei uns pontinhos aqui. Ele avança para cá. Ok. Está aí. F, depois, um, dois. Novamente, o x é um, um i. E o y, aqui não tem y. Então, fica posição um, dois. Tem só uma unidade na direção do x. Então, posição um, dois. Está aqui. Posição um, dois. Está aqui. Uma unidade na direção. Esse ponto avança, né? Tem um vetor apontando na direção do x. Uma unidade. Vamos botar aqui dois, um. x vale dois, dois, i. Não tem nada em y aqui. Então, no ponto dois e um, dois e um, é aqui. Tem um vetor que aponta duas unidades na direção do i, do x. Então, duas unidades. Seria uma aqui. Então, esse vetor aqui está apontando. Está aqui. Duas unidades. Então, a partir de onde terminou o outro, tem um, esse pontinho aqui, aponta duas unidades para lá. Então, f, todos eles têm uma setinha, porque são vetores, né, pessoal? Vou botar aqui o preciosismo, né? Então, f é menos um e um. O x é menos um, então fica menos um i. No ponto menos um e um, menos um e um, está aqui. Nós vamos apontar menos um na direção. Então, menos, quer dizer que em vez de ser no sentido positivo, é para cá. Está aqui. Esse ponto está apontando para cá. Outro pontinho, f, menos um, dois. Menos um no x. E o y não aparece. Então, o ponto menos um, dois. Menos um, dois está aqui. Também aponta uma unidade para o sentido negativo. Então, vocês vejam bem o f. Zero e um. Zero e. Ou seja, zero. Vetor de tamanho zero na posição x é zero e y é um aqui. É um ponto. É um vetor que não aponta para lugar nenhum. Então, é um ponto apenas. Então, vocês estão vendo que a partir dessa linha aqui, os vetores para cá vão aumentando, ó. E para cá vão aumentando nesse lado. Então, essa é uma linha divisória. Se eu for botar mais um aqui para a gente ver, dois, por exemplo, e dois. Dois, dois e dois. Vai dar dois e. Então, quer dizer que dois e dois é um ponto aqui. E aí, vai ter um vetor que aponta para lá, duas unidades para lá. Sim, duas unidades na direção de o x aqui. Já deu para ver que os vetores aqui, ó. Eles vão estar tudo assim alinhados com uma unidade para lá. Porque, dependendo do valor do x. E para cá, duas unidades. É algo assim, tá? Pessoal. Aí está o campo. E para cá, também, vai estar apontando para cá, né? Uma unidade a partir desses pontos aqui. O menos um aqui vai definir. Nas diferentes alturas. Então, algo assim. A partir dessa linha para lá, aponta para cá. Para cá, aponta para cá. Conforme vai afastando, o x vai crescendo, vai crescendo o vetor. Esse é o campo vetorial, então, pessoal. Bom, represente o campo vetorial. Temos aqui o campo vetorial, né? Dado por essa lei. Vamos pegar alguns pontinhos aqui. Uma setinha, para a gente ficar aqui é vetor. O ponto zero e um. Se você colocar aqui, x é zero. Vai sumir isso aqui. E o y é um. Então, vai dar um na direção de i. Pronto. Um na direção de i. Então, o ponto zero e um aqui. Zero e um. Esse pontinho aqui aponta uma unidade na direção de i. Aqui é um, dois, três, um, dois. Uma unidade. Então, esse pontinho aponta, avança, né? O vetor dele associado avança uma unidade na direção do i. Próximo, vetor, que eu vou pegar f, um e zero. Agora, né? Um é o x e o y é zero. Então, bota zero aqui, some o x. E esse um está ali, vai ficar menos um j. Então, o pontinho um zero aqui. Esse pontinho aqui. Pontinho um e zero. Esse pontinho aqui aponta uma unidade na direção de j para baixo. É negativo, então, no sentido negativo, para baixo aqui. Então, esse pontinho está apontando para baixo. O vetor ele associado está aqui. Continuando, né? F, zero e menos um. Zero, menos um. Zero por x, menos um y. Então, aqui na frente, vai sumir essa parcela idiota. Vai ficar menos um aqui na frente, menos um i. Quer dizer que no ponto zero, menos um, aqui, esse ponto aqui, estarei apontando na direção do x negativo, para o lado negativo. Então, seria para cá. Está aí, lá no menos um. E mais, vou pegar esse pontinho aqui, porque está dando já um redimuinho aqui. Pode ser um furacão, pode ser água no ralo de uma pia. F, o próximo é menos um e zero. x é menos um, com esse menos dá mais um. E esse zero aqui, na frente do i, faz com que ele suma. E menos, com esse menos dá um j. Ou seja, o pontinho aqui, menos um zero, esse aqui, está apontando para cima, na direção do j, uma unidade. Estou vendo aqui alguma coisa, né? Tipo um redimuinho aqui, um círculo assim, que está fazendo volta. Se eu pegar F, zero, dois, o que vai acontecer? Substitui, zero no lugar do x, some isso aqui, fica só dois i. Esse pontinho, zero, dois, zero, dois aqui, está apontando duas unidades na direção, duas unidades na direção do i. Eixo positivo aqui, duas, peguei duas aqui, né? Duas unidades para lá. F, dois e zero, colocando aqui, dois na frente do x, bota dois aqui na frente do x, e zero, aqui no lugar do y, vai sumir essa parcela aqui, vai ficar só menos dois j. Menos dois j, menos dois j. Então, no ponto dois zero, dois zero aqui, vou estar apontando para baixo, na direção j, duas unidades para baixo. Uma, duas. Então, duas unidades para baixo aqui, estaria assim. Já está dando para ver, né, pessoal? Que vai dar de novo algo circular. Se vocês forem fazer o cálculo, vai dar aqui assim, e aqui algo assim. Já deu para ver que vai dar um outro círculo, que é algo circular, assim, realmente é um furacão. A água saindo pelo ralo de uma pia, algo assim, tá? Então, o pontinho, e aqui está o vetor dizendo para onde aponta. O pontinho, a partir do pontinho, vocês façam o vetor respeitando para onde ele aponta, conforme foi dado aqui na imagem. Então, agora nós fizemos, com isso, encerramos gráficos de campo vetorial, pessoal. Então, vamos lá.